E aí, tudo certinho? Espero que sim, Márcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android. Hoje eu vou mostrar para vocês a função Head For do Moto G100, exatamente, função essa no qual você pode se conectar a monitores e TVs instantaneamente com seu smartphone. É muito legal mesmo essa função. Imagina só você poder jogar os jogos do seu smartphone em uma tela maior ou fazer videochamadas em uma tela grande com melhor qualidade. É bem interessante, né? Então, vamos mostrar para vocês como fazer essa conectividade. Bom, vamos precisar do cabinho Head For. Ele vem separado, para você comprar separado, e também existe a disponibilidade de você comprar juntamente com o smartphone, beleza? Então, esse é o cabo Head For. É um cabo com a ponta de conectividade HDMI e a outra ponta com conectividade USB tipo C, no qual você vai conectar ao seu smartphone e o HDMI no seu monitor ou na sua TV. É, exatamente, né, brother? Olha só que bacana. Vamos se conectar aqui, então? Desconectou e já era. Vem! Olha só, no celular, agora aqui no HDMI. Muito bem, pessoal, olha só. Já me conectei ali, como vocês podem observar. Deixa eu tirar esse óculos aqui, que é aquele óculos. Loco, né? Vem mais próximo aqui, vem mais próximo para eu poder mostrar melhor para vocês aqui com a câmera, certo? Olha só que bacana, pessoal. Na tela do meu smartphone já aparece aqui para mim escolher uma experiência. Você tem a opção de Desktop Móvel, TV, jogos e bate-papo por vídeo. Vou mostrar cada uma para vocês. Além dessas opções, você tem o modo aqui embaixo de você espelhar a tela do seu celular aqui na TV. Olha só, vamos começar pelo Desktop Móvel. Clicando aqui... Hello, moto! O seu smartphone, ele se torna um mouse, olha só. Ok? Você pode controlar aqui a flechinha do mouse aqui no smartphone na tela. E sua TV, digamos assim, ela vai virar aqui um computador, né? Você vai ter o Chrome, você vai ter os seus arquivos, os seus arquivos de fotos. Você pode enviar e-mail e fazer muitas outras coisas aqui na tela grandona aqui. Bacana! Aqui no cantinho nós temos os botõezinhos quadriculados. Caso você clica ali, clica e segura sobre ele e você volta aqui para você escolher uma outra experiência. Agora eu vou mostrar para vocês a opção TV. Quando você clica aqui, você vai ter aqui todos os aplicativos relacionados a vídeos do seu smartphone. Olha só, uma central de multimídia aqui. Você pode assistir o YouTube. E claro, sempre controlando pelo mouse aqui na tela do smartphone. Você pode assistir o YouTube. Pode assistir Netflix, né? Olha só, tem Netflix. Tem YouTube, Google Play Filmes. Enfim, qualquer aplicativo de streaming que você tiver no seu smartphone, você poderá se conectar e assistir em uma tela maior. Legal, né? Olha só. Você também pode se conectar ao Duo aqui e opções de jogos aqui, caso eu tenha jogos instalados no meu smartphone. Como eu não tenho, já me dá a opção ali de eu baixar jogos como vocês podem observar. Bacana! Então, deixa eu voltar aqui. Esse é o modo TV. Aí você tem também a opção de modo jogos, né? Que fica ali na central de multimídia também, como vocês puderam observar. Olha a central de multimídia. A opção de jogos aqui. Legal. E aí, tudo controlado pelo seu smartphone. Você joga utilizando o modo aqui no seu smartphone e o jogo aqui na tela. Na tela maior, com mais qualidade, né? Legal. E nós também temos a opção de bate-papo, né? Que vai entrar aqui no DOOS, né? Central de multimídia. No DOOS, no qual você pode bater um papo, fazer uma videochamada, utilizando uma tela maior, né? Bem legal. Agora, eu vou mostrar para vocês a última experiência que nós temos aqui na central do Head4. A opção de espelhar a tela do seu smartphone na sua TV. Olha só a opção aqui embaixo. Você clica e você já tem a tela espelhada aqui, como vocês podem observar. E você pode interagir aqui, abrir os aplicativos da sua tela espelhada aqui. Olha só. Que bacana, né? Então, essa é a função Head4 do Moto G100. Bem legal, né? O que vocês acharam? Diz para mim lá nos comentários a sua opinião sobre esse recurso. Por enquanto, esse recurso só está disponível apenas no Moto G100, tá pessoal? Não sabemos, não temos informações ainda, se a Motorola vai trazer para os demais aparelhos dela aí no futuro. Quem sabe traz, né? Daí fica divertido, né? Ah, moleque! Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha. Compartilha o vídeo com seus amigos para fortalecer aí, irmão. Até o próximo vídeo. Valeu!